O número de documentos de porte obrigatório exigido dos motoristas brasileiros pode aumentar de acordo com a proposta do deputado Milton Monte. O projeto do republicano, se aprovado, exige a apresentação de autorização para a condução de veículo quando conduzido por motorista e não seja seu dono. Monte argumenta que a medida será eficiente para o aumento da segurança no trânsito e também no combate ao curto e roubo de veículos, ao estabelecer vínculo entre o motorista e o veículo conduzido, o que permite a verificação da regularidade da circulação pela fiscalização de trânsito ou pelas autoridades policiais em geral. Partido da República. Política passada limpo. De verdade. Partido da República.